designada para fazer os atendimentos de problemas respiratórios, o que mudou após o fim da emergência por causa da doença. Mas agora está tendo essa alta de viroses e também nos números de gripe, mais pessoas gripadas por conta da mudança climática. E nem todo mundo sabe onde buscar atendimento aqui em Caruaru. E isso é o que a gente vai saber agora com o gerente de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde de Caruaru, Ítalo Ramon da Silva. Ítalo, bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia. Quem tem problema respiratório deve se dirigir para qualquer unidade do município ou ela procura algum lugar específico. Como é que está funcionando isso hoje aqui em Caruaru? Olá, gente. Bom dia. Tudo bem? Vejam. Primeiro ponto em relação à pessoa que estiver apresentando qualquer sinal ou sintoma respiratório, a gente recomenda logo de início a utilização de máscara. É uma das principais formas de quebra de cadeia de transmissão para qualquer doença respiratória, seja ela influenza, comente, adenovírus, rinovírus, flavírus, qualquer um deles. Então, caso alguém esteja apresentando sintomas respiratórios, utilize máscara para a gente evitar que outras pessoas acabem adquirindo a doença. E em relação ao atendimento, esta pessoa pode procurar qualquer unidade de pronto-atendimento do município, que ela será atendida para poder fazer avaliação e, consequentemente, a definição do sistema terá de ouro. Se necessário. Ô, Ítalo, e a gente sabe assim, né, que muitas vezes é... Ah, eu estou me sentindo muito mal, vou para a unidade de saúde. E, às vezes, aquele sintoma não é tão grave, né, e acaba superlotando a unidade de saúde. Então, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, né, o que é que é um sintoma mais grave que levanta esse alerta para que a pessoa procure um serviço de saúde, né, e quais são os sintomas mais brandos que podem ser tratados em casa mesmo? Bom, mais leve, os sintomas mais leves são, geralmente, no início, inclusive, do quadro respiratório. Então, esse indivíduo, nos primeiros dias, pode começar a apresentar uma febre, uma corinja, um nariz entupímpido, uma tosse, espirros, mas tudo isso de forma leve. Ele pode até começar com dor no corpo ou nas articulações, mas sempre tudo muito brando, muito tranquilo, muito leve. A maioria das doenças respiratórias, elas são autolimitadas, então, em poucos dias, elas acabam evoluindo com melhora. Então, o que essa pessoa precisa é se hidratar bastante, se alimentar direito, para dormir bem também, para que, aos poucos, o sistema imunológico vá controlando essa situação e aralicando o processo. Mas, em situações em que a febre, ela cresce em exponência... Então, as dores no... Você não se escuta? Ou se cansar, a sensação de família, isso já são sintomas mais avançados em relação às doenças respiratórias. Então, é importante que, nesse cenário, você procure um bom atendimento médico, para que você seja avaliado e, consequentemente, tratado. Perfeito. E, Ítalo, você já tem percebido, né? Assim, eu falo ao meu redor, né? Eu vejo muita gente, da última semana para cá, com gripe, resfriada, eu mesmo me resfriei. Mas, vocês conseguem perceber já esse aumento da procura desses atendimentos respiratórios nas unidades de saúde aqui de Caruaru? Sim, eles têm crescido. É um indicativo que a gente tem notado, é o crescimento. Só que, estamos entrando justamente, como vocês já trouxeram, um período sazonal dessas doenças. Então, as doenças respiratórias, elas começam a se apresentar em abril e, até mais ou menos junho, elas estão em franco crescimento. Então, a gente já tem notado, sim, uma busca por parte da população, por atendimento médico, né? E, isso é um cenário esperado para o momento que a gente está vendo hoje. Então, a gente já não precisa daquela preocupação tão grande, né? Quando ver mais gente gripada aqui nos próximos meses. Porque a tendência é essa, justamente por conta dessa temperatura que cai, de ter mais chuvas, né? Isso, Ítalo? Exato. Por esse motivo que a gente começa a campanha de vacinação antecipadamente, geralmente no mês de março, para poder já começar a mitigar cenários agora, como começam a partir de agora de abril. A gente reforça a necessidade de vacinação para influenza e para a Covid. São duas doenças respiratórias que têm vacina e que, imunizadas, a gente consegue minimizar os sinais e sintomas delas ou a gravidade delas, caso você a presente. Então, a gente já está percebendo o aumento nos serviços de saúde para sintomas respiratórios. Ainda está acontecendo de uma forma sutil, mas a gente acredita que ele vai crescer com o passar do tempo, porque é a estimativa esperada. E reforçar, mais uma vez, a importância de se vacinar e também de usar a proteção, de cuidar, não é deixar a gripe para lá. Toma um antigripal, se está com um sistema mais forte, procura o médico, que ele vai receitar algo mais forte, para que a gente possa passar por esse período de forma mais tranquila e não ver aí tanta gente doente, né, Ítalo? Exatamente. Então, a necessidade da vacinação é uma das principais ferramentas de proteção e de minimização dos sinais e sintomas, de tiraguardar esses fatos. E a utilização da máscara, principalmente para o indivíduo que está com sintoma respiratório. Estar com sintoma respiratório, utilização de máscara, porque você acaba irritando outras pessoas a dores. Combinado. Ítalo, olha, eu quero agradecer bastante suas orientações aqui, seus esclarecimentos, né, e, mais uma vez, dizer que a gente está à disposição aí sempre para levar informação para a população nesse sentido da saúde. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, eu agradeço e digo o mesmo. A gente conversou agora com o gerente de vigilância epidemiológica.